A Polícia Militar apresentou nesse domingo o nacional Marcos Paulo Batista de Souza. Ele é acusado de receptar uma moto roubada. De acordo com o delegado do caso, há dias atrás o rapaz teria fugido da PM. E nesse domingo, ao avistá-lo novamente, a guarnição o abordou e descobriu que o veículo era roubado. Um indivíduo de prenome Marcos, o qual estava com uma moto Honda Broiz adulterada. Adulterada em qual sentido? Ela possui o chassi de uma moto do ano 2005, o motor de uma moto do ano 2013 e toda a carenagem de uma moto do ano 2015. Após consultar a numeração de chassi e motor, foi constatado que o motor que estava nessa motocicleta era de uma moto roubada no ano de 2014, ano passado, mês de maio. Então, desse modo, ele foi autuado em flagrante pela receptação do produto roubado, uma vez que ele alega que ele comprou esse motor. Então, autuado em flagrante, artigo 180 caput, receptação dolosa. Foi arbitrado fiança e, após o recolhimento, ele foi colocado em liberdade, mas responderá ao processo. Obrigado. Obrigado.